Neste domingo, a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Jardim Pé em Paranavaí realizará a consagração e a dedicação do altar da paróquia que passou por uma reforma. Um momento de suma importância para os católicos, principalmente daquela comunidade onde o altar será ungido e consagrado com o óleo do crisma pelo bispo diocesano Dom Mário Spaque. Nós estamos, assim, num momento muito importante, muito rico da nossa igreja, da nossa igreja como um todo e da nossa igreja aqui, particular de Paranavaí, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós passamos por uma reforma do templo sagrado, né, aqui como vocês estão vendo e amanhã, às nove da manhã, o senhor bispo Dom Mário Spaque estará aqui, juntamente com a Assembleia, com a comunidade, para nós, assim, realizarmos a consagração e a dedicação do altar. É uma celebração bastante antiga, desde o Antigo Testamento, do Livro de Gênesis, Samuel, fala da importância da consagração do altar. É um momento, assim, de suma importância, onde o altar, ele é dedicado, ele é consagrado, né, o bispo vai ungir com o óleo do crisma. Por que isso, padre? Porque o altar não é uma mesa qualquer, uma mesa que é consagrada e que, na liturgia, tudo se converte para o altar. Então, eu convido, né, você a acompanhar esse momento tão bonito. Não é uma celebração que nós vemos, assim, no cotidiano, né, É uma celebração que, ela acontece mediante a restauração das paróquias, reformas, até mesmo na construção de uma nova paróquia, quando ainda o altar, ou a paróquia, ainda não foi dedicada. E aqui nós teremos a alegria de poder, assim, retornar às atividades dentro do templo, Igreja Pedra Viva, é, consagrando e dedicando o altar. Vocês estão vendo que aqui tem este buraco, é, nós chamamos de sepulcro, aqui é onde vai ficar a relíquia de Santa Maria Gorete, que foi um presente do Senhor Bispo para essa comunidade, de tal forma que amanhã ela vai ser depositada aqui, aqui vai colocar um vidro, de tal forma também que o fiel, é, estando fazendo a sua oração aqui da Assembleia, pode também, é, venerar a relíquia de Santa Maria Gorete, uma santa muito jovem, uma santa da nossa igreja. Que Deus abençoe e que possamos, no dia de amanhã, é viver esse momento único, que o Senhor possa se dizer, da nossa igreja, aqui na paróquia, Nossa Senhora Aparecida, do Jardim IP. Nossa Senhora Aparecida